A primeira-dama coordenou uma iniciativa de arrecadação, onde participaram vários empresários, entre eles, influenciadores como Felipe Neto e outros influenciadores, e arrecadaram um recurso que foi utilizado para a aquisição de 220 purificadores de água. Uma empresa de São Paulo que desenvolveu uma tecnologia que hoje tem sido utilizada na África, está sendo utilizada em Gaza, por organismos internacionais, que é uma tecnologia muito eficiente e de fácil manuseio. E nós trouxemos hoje 220 purificadores, cada purificador tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia, isso nos permitirá purificar 1 milhão e 100 mil litros de água dia, na medida que na vida do presidente Lula, no domingo e da Janja, foi várias vezes mencionado para eles a necessidade de que nós pudéssemos encontrar uma forma de ajudar no tema da água.